Alexandre Rodrigues, na arte de fazer amigos. Doutor Edson Ramon, eu gostaria que o senhor falasse do projeto Centro Vivo. O projeto Centro Vivo foi criado pela Associação Comercial do Paraná, com o objetivo de revitalizar o centro na cidade. Ou seja, de voltar a dar ao centro na cidade o papel que ele desempenhou ao longo da história da nossa cidade. Revitalizá-lo com o potencial econômico que ele tem, fazendo aflorar esse potencial. E temos para isso uma parceria com a Prefeitura extraordinária, onde, numa força-tarefa, um trabalho a quatro mãos, nós estamos vendo projetos excelentes por centro na cidade. É claro que é um projeto cuja maturação vem ao longo do tempo, mas que está acontecendo. E quais são as primeiras etapas desse projeto, doutor? Algumas etapas já foram concluídas. Isso temos vários. Por exemplo, a reforma da Praça Tiradentes, a Fê Comércio, é um projeto que veio, mas a Fê Comércio, ela assarbancou essa maravilha do projeto do Passo da Liberdade. Veja o que fez a Fê Comércio ali. A reforma do Clube Curitibano, na Baraná do Rio Branco, com a Joaquins, é um projeto que veio do Centro Vivo e foi feito pelo empresário Joel Maluceli. Estamos agora implantando o Corredor Cultural da Cidade, que vai da Universidade Federal do Paraná, passa pelo Correio, vai até a Reitoria, o Centro Vivo, que está coordenando, em conjunto com essas entidades, a reforma desses edifícios todos, estabelecendo o Corredor Cultural da Cidade. Pois é. Doutor Edson Ramon, levando até vocês, então, um assunto muito importante, porque é essa revitalização do centro da Curitiba, existe a mão de pessoas que se preocupam com a sociedade, que se preocupam com a cidadania e de levar o melhor para o povo paranaense. Verdade. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua entrevista. E, assim que possível, espero poder contar com a sua presença no nosso programa em outra ocasião. Pode ter certeza. E um feliz atal a vocês todos. Muito obrigado.